Agora, faça, vamos. A brilhada dos quadrantes norte, rodeada e encaminhada de cinzentos penetros e suculares carvalhos, vai agonizando, morrendo aos poucos, esta terra que foi mãe de pastores, contabandistas, lavadores, etc. Agora, agoniza agora, quando teve uma vida rica e ativa, quando teve uma vida ativa, rica até, na sua pobreza regional. Para que outros briguem e vivam bem com aquilo que outra foi seu. Vida rica e ativa, disse eu, criada por um comunitarismo saudável, feito com experiência de séculos, talvez milênios. É no estado de hipnoso, para o momento atual, viveu as duas épocas. Entre a luz, acabou aí. Novembro de 2011, já conseguiu. Boa. Boa. Tudo bem. Sim, senhor. Muito bonito. Um testemunho aqui da riqueza da região e da aldeia. Exatamente. Olha, isto dava para escrever. Se fosse quando eu não subia para aqui, escrevesse em termos de páginas. Pois podia escrever muito mais, pois era. Só aqui, agora é. Temos que gravar. Pois é, estamos a gravar aqui um bocadinho. Temos que gravar. E essa afirmação, se isto terá apenas uns séculos ou uns milénios, também é uma grande questão, não é? As origens mais antigas aqui desta zona e desta povoação, não é? Que não se sabe bem, não é? Ora, eu penso assim, isto se calhar aqui, estas aldeias serranas datam de muitos séculos. Sim. Por exemplo, segundo a nossa história nos diz, a Penínsia Ibérica foi invadida por vários povos. Exatamente. Os vencedores ficavam nas terras boas e os outros, os vencidos, se não queriam ser escravos... Fugiam para as serras. Fugiam para as serras. Pois é. Pelo menos desde o tempo dos romanos, que há certeza absoluta que há, e não é? E há muitos crastros antigos que evidenciam que houve aqui uma habitação... Ah! Todos esses crastros. Pois. Todos aqueles que, em profissão arqueológica, é o venículo, não foram assim tão poucos, foram centenas deles. Chegou a haver centenas, não foi na sua prática aqui em Trásio dos Montes e nos Areias? Bravo. Embora, há alguns de contassem ainda, construções circulares, que eram os castrejos, mas tinham todos eles, tinham tido o meio romano. Exato. Porque apareciam lá construções retangulares e tágolas. E apareceram aí inscrições também, não é? Áreas votivas, não é? Chegou a aparecer até, ó Deus do Laroco, chegou a aparecer as de Deus do Laroco e tudo. E sabe? É... Aqui na... Eu já não até gritei. Ah... Na Irmídea da Lindoso, encontramos lá uma Deusa, de origem celta, que foi polida com areia e água. Interessante. É... Que tem, segundo a idade que os arqueóis lhe dão, dois mil e e quinhentos anos antes de Cristo. Ah, sim. Interessante. E tá lá na Irmídea ainda de Lindoso, é? Ou já não está lá? Está, está. A não ser que tivessem retirado depois de... E quando a viu era o quê? Era apenas uma pedra ou ainda era uma espécie de Nossa Senhora? Estava feita a Nossa Senhora ou era pedra? Foi o que havia até por sinal, por acaso. Sim. Sim. E depois não estavam de acordo se tirasse outros não. Para tirar... Ah... Pois aquilo... É claro que nós não vimos de maneira nenhuma que o povo ficasse com mais impressão de nós. Claro. Isso íamos prejudicar também. Há uma, não queríamos criar má impressão. Há outra, havia coisas que eram eles que nos podiam caminhar para elas. Claro. Como? Nos meus princípios de andar em arqueologia, andava-lhe na morala mais barqueólico. Eu sou mágico. E já não segurámos o lápis na mão para tomar nota daquilo que encontrávamos. E parece que não há nada. Não há nada. E há muita coisa. Diz-me-lhe assim, era no dia 23 de setembro de 1979. Diz-me-lhe. Acho que o Ponce vai ser. Não é a Serra Amaral? Eu morreu porque tinha estado. Mas logo que ele me falou em Serra, disse relativamente. Não disse que isso era bem claro. Relativamente. São todas parênteses, as Serras aqui nesta...